Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 12 de julho de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. A rádio Nossa Cidade Prefeitura dá início a projeto pioneiro de planta industrial para produção de energia e fertilizante a partir do lodo de esgoto. Prefeitura recebe cadastro de produtores rurais para o programa Mais Leite. E ainda, Prefeitura desenvolve o projeto Tá na Praça com alunos dos cursos profissionalizantes de mecânica automotiva. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia inova mais uma vez em ações pioneiras que estimulam a economia, reduzem gasto público e promovem a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. Por meio do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, a Prefeitura dará início ao projeto para implementar a primeira planta industrial do Brasil para produção em larga escala de energia e fertilizante a partir do lodo resultante do tratamento de todo o esgoto gerado pela cidade. A primeira etapa consiste na contratação de um estudo técnico, cuja ordem de serviço foi assinada na tarde de ontem pelo prefeito Odelmo Leão, junto à empresa Companhia de Promoção Agrícola. Com um investimento de 1,7 milhão de reais, o estudo técnico da Campo terá duração de oito meses e vai avaliar e definir o melhor modelo de implementação de uma planta industrial na Estação de Tratamento de Esgoto, a Etiuberabinha. Atualmente, 1,7 mil toneladas de lodo de esgoto são produzidos mensalmente pelo tratamento de esgoto e destinado ao aterro sanitário. Devidamente processado, o lodo pode se transformar em gás combustível e biocarvão. Como combustível, forneceria energia suficiente para manter a própria planta de processamento. Já como biocarvão, pode potencializar o efeito de remineralizador de solo do pó de basalto na agricultura, formando um fertilizante organo-mineral. Com estes processos, o município promoveria, além da redução da emissão de resíduos, o aumento da vida útil do aterro sanitário e o aproveitamento dos compostos e nutrientes resultantes do tratamento do esgoto. O DEMAI calcula previamente que, com a iniciativa, haveria uma economia mensal de 255 mil reais nos custos mensais com a destinação ao aterro sanitário. Cerca de 21,6 mil toneladas de lodo também deixariam de ser enviadas anualmente ao aterro por meio do projeto. Prefeitura recebe cadastro de produtores rurais para o programa Mais Leite. Com foco na agricultura familiar, a Prefeitura de Uberlândia está recebendo cadastro de produtores interessados em participar do programa municipal de desenvolvimento da pecuária leiteira Mais Leite. Lançado no dia 13 de julho pelo prefeito Odelmo Leão, o programa vai viabilizar a oferta gratuita de orientações técnicas, produtivas, financeiras e de comercialização. O chamamento público foi publicado no dia 4 e possibilitará a seleção de 20 pessoas. Para participar, é preciso comprovar produção diária abaixo dos 200 litros de leite e propriedade rural com, no máximo, 80 hectares. Os interessados têm até as 8 horas da manhã, no dia 3 de agosto, para entregar a documentação exigida no chamamento. A entrega deve ser feita no núcleo de agropecuária, agricultura, pecuária e aquicultura, com sede na Avenida das Gameleiras, número 10, bairro Planalto. Mais informações sobre o edital do programa Mais Leite podem ser solicitadas pelo telefone 32324165, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Prefeitura desenvolve o projeto Tá na Praça, com alunos dos cursos profissionalizantes de mecânica automotiva. Investindo na capacitação e buscando parcerias que proporcionam benefícios para a população, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, promove o projeto Tá na Praça. A iniciativa voltada para alunos dos cursos de mecânica automotiva do Centro Profissionalizante Planalto é realizada em parceria com as empresas Cofap e Magnet Marelli. O Tá na Praça consiste em uma série de atividades, como inspeção de itens veiculares, palestras e aulas práticas sobre vários temas. Entre os temas em destaque estão injeção eletrônica e amortecedores. A primeira palestra aconteceu ontem no auditório do Centro Administrativo Municipal. A atividade de inspeção de veículos será realizada gratuitamente na Praça Sérgio Pacheco na próxima sexta e sábado, em automóveis de condutores que queiram participar da ação. No local será montada uma estrutura onde os participantes dos cursos de mecânica automotiva e os técnicos da Cofap e Magnet Marelli testarão o sistema de amortecedores dos veículos e auxiliarão com dúvidas em relação a itens veiculares. Vamos para um rápido intervalo e logo voltamos com o giro de notícias. Bom dia, tudo bem? A senhora acha que Uberlândia é uma cidade grande? Nossa, tá grande demais! E se eu te falar que maior ainda é o nosso coração? Vou te mostrar um vídeo que a gente tem sobre Uberlândia. Para Uberlândia crescer, a prefeitura faz mais obras, bate recorde em investimentos e gera mais empregos. Para todos viverem bem, a prefeitura dobrou o atendimento social, multiplicou por quatro os cursos profissionalizantes e tem o melhor Cine de Minas, inserindo 21 mil pessoas no mercado de trabalho. Nossas crianças e jovens agora têm aulas de robótica, culinária e podcast nos naicas. Multiplicamos por três as vagas nos reais e construímos um novo condomínio do idoso. Dobramos o acolhimento em abrigos para moradores de rua e já realizamos quase 10 milhões de atendimentos sociais. Uberlândia tem um coração grande e um abraço largo, que acolhe todo mundo e cuida de verdade. Giro de notícias A prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, libera ao público nesta quarta-feira a nova portaria do bairro Tibere. Construída no mesmo padrão das demais, com área de 24,8 metros quadrados, a estrutura tem revestimento em porcelanato amadeirado e duas catracas de acesso, uma de entrada e outra de saída. A obra executada pela empresa licitada, Sercom Construtora, faz parte do pacote que também contempla a portaria Jardim Sabiá, já concluída, o quiosque de convivência do mundo da criança, já concluído, e a quadra de tênis, que está sendo construída na Arena Park. As quatro obras são executadas com recursos destinados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. A prefeitura de Uberlândia divulgou ontem a nova data para aplicação da prova objetiva do concurso público para preenchimento de cargos públicos efetivos. A avaliação ocorrerá no dia 1º de outubro, exclusivamente em Uberlândia, conforme publicado no Diário Oficial do Município, o DOM. O certame vai oferecer 653 vagas para 29 cargos de 4 níveis de escolaridade, fundamental, médio, médio, técnico e superior, além de prever a formação de cadastro de reserva. As inscrições serão via internet e pelo endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br e vão começar às 9 da manhã do dia 21 de agosto, às 5 horas, com término em 19 de setembro. O concurso público será conduzido pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, a Fundep, ligada à Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. A depender do cargo, o candidato também deverá prestar prova de redação, prova prática, avaliação física, teste de aptidão ou prova de títulos. A edição de hoje fica por aqui, obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti, tradução em libras, Amanda Valentim, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalman, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.